Ah, então na última parte o Nagashi tinha derrotado ali uma boa parte dos exércitos de uma das facções que estão atacando a gente, né? E agora vamos continuar batendo. Então aqui já tem a última cidade do Lokir, só vai sobrar agora os exércitos dele, que estão do lado de fora da cidade passeando sei lá pra onde. E tem um barpe dele também que tá fazendo grandes nada, né? Mesmo com a máquina tendo agora... A máquina não, né? Os elfos negros no geral, tendo como atacar com arca negra, povoados costeiros, a máquina... Quase nunca faz isso. Mas vamos ver o que vamos fazer agora. Aqui pra baixo... Bats and wolves, gather! Sim, 20 anos. Destruí-los! Tudo morre! Destrução! Destruí-los! Sabe o que eu estou aqui? Você está ali, você está ali Eu sou um pobre palafogo Michel Tamer, coloca a hora da margem de cidade negra e mestre do Morne, invés de Wiyosha Você deve ter que atacar comigo Agora tá melhor. E aí, torrão? Já vai lançar a campanha enorme e a evasão ainda nem acabou. Não tem nem data dele ser, mano. Não tem nem data dele ser novo ainda. É lá. Tá com pressa por quê, mano? Nagashi. Não sobrou muita coisa pra você fazer aqui, né? Essa galera aqui. Tava até pensando em vir atacar o Egrin, que é mais importante a gente ver essa galera aqui. Mas a gente pode matar eles primeiro. Acho que isso vai ter um movimento. Teve algum desses exércitos desses que veio pro vórtice? Teve dois, três... Três exércitos. Aí tá facção não vai morrer de qualquer jeito, né? Vamos pro Egrin, então. Quem sabe o Egrin fornece um desafio pra gente. Mas ele quer correr da gente. E aí Nelly, boa noite. Tô pensando em Coringar e fazer 100% de Dead Cells. Tô pensando em Coringar e fazer 100% de Dead Cells. Boa sorte. Tô pensando em fazer nada em PC. Fazer um personagem de casa e querer morrer. Comecei a pensar no conceito aqui com magias que eu falo pra caralho. Ah, montar um personagem de RPG é bom demais, tá vendo? Saudades de estar do lado jogador da coisa. Saudades de estar do lado jogador da coisa. Não. Destroído! Vem, empressa-me! Você não tem poder sobre mim. Você não tem poder aqui. Isso não foi o suficiente. Traga-me a flesse para a craft. Você não tem poder sobre mim. Sim. A manhã é fácil. Meu inimigo! Traga-me como seu senhor. E aí, João. Boa noite. A gente está com um encontro bem bizarro mesmo. Isso que é bom, né? Neferata... A gente está com um encontro bem bizarro. A gente está com um encontro bem bizarro. A gente está com um encontro bem bizarro. Deve ser um encontro bem bizarro. No meu irmão! A gente está com um encontro bem bizarro. A gente está com um encontro bem bizarro. A gente está com um encontro bem bizarro. Eu servei meu senhor! Não! É isso! Os mapas estão sempre aparecendo do outro lado do mundo. Acho que vou ter que posicionar a galera lá dentro, porque senão eles vão pegar a galera aqui sozinhos. Destruir a bagaça aqui primeiro. Evaratas, escute! Sempire! 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 Toda a vida tem que acabar! Desenvolve-me, se você está lá. Não vou esperar nem tempo de eu destruir a torre aqui. Encontre-me, se você está lá. O que é a galerinha, mano? Você pode me arrepender. O que é a galerinha? O que é a galerinha? A galerinha! A galerinha! O que é a galerinha? Deixe-me, e de uma vez! Encontre-os! Eles vão nos encontrar! Encontre-nos! Para nós! Vampire! 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 Espere-me! Espere-me! Death to the living! Espere-me! Espere-me! O que é a galerinha? Espere-me! A CIDADE NO BRASIL Vampire Não fui eu que joguei essa magia, mas... Caralho, do nada Broton era glorificado do meu lado aqui Estamos indo por aqui, não é? Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Nós somos imortais! Não fui eu, não fui eu! Ah, é a magia do Noctilus que ele tem Moonshine Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu... Eu preciso ver... Vem cá com a comida, velho. Tá realmente fazendo um gato aqui, né, o bicho. Enda-los! Por uma vez! Rapidamente! Por uma vez! Rapidamente! Por uma vez! Rapidamente! Por uma vez! 5, 3, 2, 1... Morreu! Acho que agora tá chegando aqui os seres humanos. Tá na hora de jogar Preda. É uma! É uma! É uma! Para a Isabela! Vamos lá! É uma! Não vai! Não vai! Vá! O que é isso da morte? Morte para a vida! Morte para a vida! Coloque a mágica! Espírito! Espírito! O Nagashi! Agora está chegando galera aí. Essa aqui machuca em! Essa daqui machuca, porque o Nagashi tem ela! Puxa os respiradores! Nós somos o novo ordem! Puxa os respiradores! Globo Dourado de Gerrera Esse aqui eu acho que gostei Não é possível Nossa Música Acabarece Música 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 Luz! A gente vai ver o político que tá chegando aí Quando eu tiver com munição, deixa a Neferatu segurando sozinho aqui Ficar jogando com munição nele Que doideira Só falar que eu não usei Luz, o que acabou? Ok, se for lá, eu ocupar aqui Já passa aí pro Shadow aqui Só um turno de atenção aí, Neferatu se aguenta A maior dinastia 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 Merda! Encontre! Encontre! O que é isso? Então vá! Eu não acho que a escuridão vem! Espero que não dê tempo de todos esses heróis a tocar no exército dele, senão vai ser chato. Tem muito herói pra matar, velho. É... Perdi aqui... Sacha, um tefe. Você sobe pra cá... Ele vem pra cá... Os velhos morreram... O Egrin correu do Nagash, né? Mas ele não vai correr do Vlad. Ah, o que você tem aí, velho? Você não tem nem horror, né? Vamos brigar então. Como você não tem horror nem incinerador, vai ser uma batalha agradável com o T-Z. O que é isso aqui? Tem pesado de fogo... Tem pesado de fogo... Tá. Sim, o exército inteiro do Vlad tem envio de vanguarda. Eu sou... ...Darkness! A rabarda no canto, fica complicado... Mas o salteador... Nem tanto... Os guerreiros do ocaso... Tá, vem pra cá, você... Vlad, infelizmente não voa, então vai vir pra cá... Guarda-tumba aqui é praticamente 1 para 1 1 para 1 aqui Como é que eu faço esse negócio de quando eu to clicando para atacar a unidade vai parar no final do grupo sem querer Uma coisa que só acontece, eu só aceito Pode pegar os calores do ocaso ali E vocês vêm para cá para ir de flunk aéreos Simbora Vamos ver se a gente perde o tempo aqui, espera ai Vamos abracar vocês Vocês vão entrar antes de mim O que você quer? O que você quer ir de flunk? O que você quer ir de flunk? Isabella, vai ficar em frente Isabella, vai ficar em frente Apenas a gente vai ficar em frente Apenas a gente vai ficar em frente Apenas a gente vai ficar em frente Ataque! Quem é isso? Eu peço! Isabella von Costa! O fogo me atirou. Vlad e Isabela tem, velho. Apareceu na unidade voadora, principalmente de general, ocorreu. É a segunda vez que a gente tá atacando ele, então não precisa perseguir de novo. Devon Karstein. Todos vão me conhecer, André. Se você fizer isso, você vai sofrer por sua vida. Olhe pro Vortys pegar aquela galera ali. Vlad Von Karstein. Vlad Von Karstein. Cadê o Arkham, velho? Arkham desapareceu. Traga tudo pra mim. Os espíritos estão em mim. O que? O Arkham tá escondendo, né? Eu vou aliviar. Eu... Os espíritos se juntam. Meus próprios. O que você quer? Nós estamos em acordo com você. Vamos pra cá. O Arkham. O Arkham da Grande Dynastia. Vamos dar aquela desembarcada de leve aqui na estalha, né? Usar assuntos pendentes nessa região aqui, velho. Seus. Oh, meu Deus! Chega para o seu rei! Oh, meu Deus! Tudo morre. O sentimento da morte é forte. Bem-vindo à Estália, senhoras e senhores. Bem-vindo à Estália, senhoras e senhores. Eu adoro essa cura. Você está lá? Bem-vindo à Estália, senhoras e senhores. A Cura nos rios é dos sãs. O rei move. Tem que encontrar-me? A Cura. A Cura. A Cura. A Cura. A Cura. A Cura. Vem-vindo. Vem-vindo, minha lindade. Vem-vindo! Eu sempre me escuro. Espada Corrente. Já não peguei essa? As ordens do portador, os dentes se envolvem a lâmina e rasam armaduras como se fossem feitas de papel. Ao dilacerar a carne e a empunhadura fera viva, mas churaminga quando não é saciada. A opção de corna mais 10 da do início local. Ataque corpo a corpo mais 20. Possibiliza ataques de magia, dano perfurante de 150. Habilidade de passeio e espada corrente, que vai aumentar a força até 300% para cada bate que a gente faz. A Cura. Eu deveria ter seu aviso. Eu acho que eu sei com o que eu vou deixar esse item, viu? Motosserra, exatamente. Minha vontade será feita. Desenvolve. Que arma que você usa, Nagash? Na Sudacura. Não posso trocar. Mas o Krell... Ele já está usando uma espada de... De corna, né? Mas essa da Motosserra é muito melhor. Cadê? Espada Corrente. Dá licença. Agora o Krell eu vou te pegar até 300% de dano de arma adicional. O dano dele iria para 2 mil. Não me apresenta como seu aviso. Nós mudamos quando eu estou com ele. Por favor. O pior é que se eu fechar essa fenda aqui eu não vou ganhar o negócio de matar os personagens, né? Espera aí, espera aí. Ele tem uma apontagem. Ele tem, mas a arma única dele não é melhor que essa. Por isso que eu toquei. O Krell... Cert 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 Discord Então não fecha essa fenda aí A generally går pode fechar O que você Terr haver Segura Essa aqui que vou deixar aberta São duas x-inx né Deixa essas duas abertas aí Porque fechar com o exército para poder pegar o bônus. É, ainda é manutenção. Todos os meus exércitos estão gratuitos. Ou quase, pelo menos. Depois que fiz o último ritual lá, ficou tudo praticamente de graça. Esse daqui, agora que está level 5. Está lá, backland, que level 3. Pronto. Muita coisa para resolver nesses turnos. Agora é só sentar e esperar. Porra, a melhor nota que apalha é minha passagem de turnos, né, velho? É o exército louco, tentando pegar a cidade. Fracassando viseravelmente. É, o Katai está com duas cidades restantes só. Já está parecido a moer também. Estou mais preocupado com o Willet, ele que está descer com tudo. Amém. E ontem que eu esqueci de usar a habilidade da guarda da tumba lá, esqueci completamente, tava contando tanta ficha que eu fiquei maluco. Aí acabei deixando passar, aquela de poder voltar a vida. Na sessão que vem já espero que vai estar todos os players. A Hikara vai me derrubar. Que diabo é isso? Make it meme? Tinha alguém chamando aqui Aonde? Não sei onde é Ah, é lá em Norsk? Não, é o topo do Império É tipo um carta contra a humanidade É, bom demais cartas contra a humanidade Esse jogo é simplesmente intangável Pena que o brasileiro lá não atualiza mais Porque deve ter umas cartas novas Mas acho maravilhoso o jogo O que é isso? 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 이건 5% No entorno Não links Traga-me a flesse para a craft. Sim, você será morto. Traga-me zombi, padre. A escuridão vem. O Archeon apareceu. Será que Michel Temer que irá derrubar Archeon? Os espíritos concluíram. Eles vão servir. Está aqui procurando o rapaz. Buffa a galera de Ney, cara. Eu queria dar uma aparecida lá do lado do Archeon, mas vai ser meio complicado. Está aqui eu vou deixar com Vlad, não tem mais o que me preocupar aqui. Mas essa galera aqui está em peso, então vamos para cá. O que vai me dar atrição aqui? Alta corrupção do caos. Alta corrupção do caos. Tem que pegar essa almirante aqui. Alta corrupção do caos. Alta corrupção do caos. A escuridão vem. Eu sigo Zinx só. Não! Perde-se! Isso é meu plano! Eu não! Vou botar esse cara daqui... Parece que ele desistiu de avançar aqui, né? Ah, eu acho que eu sei o que está acontecendo, hein? Talvez! Não sei se esse herói estava aqui o tempo inteiro, mas eu acho que o probleminha do herói deixa os caras passarem aqui, velho! É raro, mas acontece sempre! Olha lá, lembra o herói que você tem que passar aqui? E ele tinha alcanço! Vamos ver, eu vou ficar até aqui, que eu não tomo atrição. Vou fazer uma emboscada aqui. Ver se eu atraio os caras para cá. Tudo morrendo para atrição já. A necropoli se espera. É raro, mas acontece sempre. É... Eu estava vendo o nome, só que a bandeira não aparece. Ver se vocês conseguem enxergar, peraí. Todos os caras. Se eu afastar a câmera aqui, aparece ali, ó. Fall Dart. Se eu aproximar a câmera, o cara está embaixo da terra. Faça... Uma emboscada que refugia! Harkon roll! Essa era a nossa ideia. Outra é a força que eu vou engenhar. Uma emboscada que senti. Ele foi uma emboscada. Sim... O meu saco. Essa é a força que eu sigo. Eu me compro. No entendo... É... ...eu se derrubar. O jogo simplesmente já largou a mão e falou, deixa quieto Já dei derrota aqui para todo mundo, aproveita aí Vamos ter que amassar uns escolhidos ali agora, então vamos lá Só que eu acho doido disso aqui, as vezes é uma sensação que eu vou falar de Norsk Tem muralha, tá falando que a força da muralha é 100%, até pediu para conseguir coisa de cerco Aí eu vou lutar, vamos ver se vai bugar de novo Aí depois você destrói as armas de cerco ou você destrói o exército? Não é antes Ah, sei lá né Partiu Não, eu estou falando porque é muito mais fácil destruir quem está empurrando a torre de cerco do que a torre de cerco em si, isso é dos jogos históricos Então quando você está lá no medieval 2 e o cara está empurrando a torre de cerco, você taca a flecha até que eles corram e parem de empurrar a torre de cerco Porque a torre de cerco é para ser resistente, porque ela tem que chegar na muralha de algum jeito Mas aqui não, como o cara fica escondido dentro da torre de cerco tem que atacar ela E isso demora muito mais Então para o ponto de vista do defensor é uma merda, tá ligado? Eu sei que dá para destruir as torres Eu sei que dá para destruir as torres Ah, e detalhe, quando a torre encosta ou a escada encosta, já era, você nunca vai poder fazer nada com ela, ela fica vulnerável Você está em torre um coração Eu sei que é uma alma Eu sei que é uma fila Eu sei que é uma fila Eu sei que você está em torre de cerco Eu sei que é um Eu sei e eu sei que ele vai fazer Eu sei que é essa Eu sei que é uma fila Eu já fiz a face, vou ter que lá destruir isso aqui Launching de cima Passando, moleque Passando Passando, moleque On its' 쫄 Passando A sea Essa parada de destruir o medo que senão vai zoar toda a parada aqui. Mecanismo morto comendo os caras loucamente. Dá muito dano esse negócio. Muito dano. O que aconteceu? O que aconteceu? Fique em cima! Vamos mandar um boleto nesse cara aqui Não foi intencional Vamos lá Vamos lá! Então, eu queria poder dar tiro de canhanão na torre depois que ela ta na muralha. Aí beleza Você até consegue se você fazer aquele negócio de segurar alt Mas você tem que conseguir mirar a torre Se você segurar alt, você tá mirando o chão, não a torre É até errado É coisa que você percebe jogando, sei lá, 5 batalhas de circo Os caras pegam pra testar, 5 batalhas de circo eles pegam todos esses probleminhas aí Mas você acha que eles pegam? Pula nenhuma, né? O importante é tirar as batalhas de povoado pequenas, isso que vai ajudar o jogo Sempre que eu fico puto com alguma coisa do jogo eu lembro daquele short que eu fiz lá do Do cara do WWE lá e eu fico cair Pra quem não sabe o que eu tô falando já mostra aí da live Esse cara é uma derrota, hein? Que derrota Mecanismo morso, velho Se você aglomerou a batalha, você perdeu A regra é clara, isso, se você matar ele rápido E o Mecanismo morso, surpreendentemente, a máquina não foca Ela foca todos os restos de Unidade Grande, menos o Mecanismo morso E aí E aí militar se você tem essa chance e aí E aí E aí